Ora, saudações netoemáticas, então bem-vindo aqui ao meu canal de YouTube. Estamos aqui para descobrir alguns esqueletos desta nova Season 3 do capítulo 2. Portanto, se nós repararmos ali, à minha frente, onde está o Poutinho a apontar, temos ali um barco. Portanto, temos ali uma navegação, um evento de navegar que não está presente no mapa, ok? Portanto, nós temos aqui a cena do restaurante, mas este barco não está no mapa. Vocês podem ver aqui, este barco não vai estar no mapa. Temos aqui o grande, temos aqui a parte do novo restaurante, mas este barco não está no mapa. O que é que acontece? Este é um barco fantasma que aparece em toda, toda, toda a volta aqui do mapa. Nós não sabemos onde é que ele vai aparecer no jogo a seguir. Portanto, vamos ter que o procurar e é um mapa muito bom, porquê? Porque se repararem, eu acho que não vem ninguém para aqui, acho que eu consegui fazer este vídeo. Se repararem, nós vamos aqui a pousar, não é? Pousar, pousar, é como quiserem dizer. Mas vamos aqui, então, cair. E reparem bem neste mapa. Temos já aqui uma arma azul, temos um tesouro, ok? Temos um tesouro, temos aqui várias caixas de fruta, que agora têm alguns ítimos consumíveis, não é? E não está nenhum. Temos aqui um cofre dos agentes. Temos aqui esta cena do glup para dar escudo e nos dar, então, uma vantagem sobre os adversários. Temos aqui um tesouro. Temos aqui mais glup. Temos aqui mais um tesouro. E se nós descemos cá para baixo, vamos ter também um drop. Mais um tesouro. Mais um tesouro. Mais ítimos para abertura. A cena para mudar as armas, se conseguimos ter bastante material. Temos aqui... Vou ter que partir isto. Vamos ter aqui mais munições. 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 Vejam só, vejam só. Munições. E ainda temos aqui a cena da arca, que nos vai dar um peixinho. Ou seja, eu acho que não me esqueci de nada, porque isto tem bastante coisas. E nós podemos utilizar bastante este barco, caso o conseguamos avistar antes de toda a gente. E o que é que acontece aqui, é que temos aqui um excelente ponto de interesse para cair. Este mapa não aparece. Vocês veem aqui. Ele não está aqui em lado nenhum. Ele não está marcado no mapa. Ele vai rodar no mapa, em todas as posições. Portanto, vai andar aqui à volta. Em todas as posições deste barco vai andar. Vocês têm que localizar antes do jogo começar. E é um bom sítio para vocês caírem. E para vocês fabricarem, então, armas melhores. Conseguirem itens melhores. E armas. Um luto espetacular para iniciar, então, o jogo. Se querem ali um esquadrão. É possivelmente um bom sítio para começar, então, a fabricar uma win. Nesta nova Season 3 do Capítulo 2. Eu sou o Neto. Espero que tenhas gostado deste vídeo. Não se esqueças de partilhar, subscrever e comentar. E deixa o like para ajudar-nos, então, no feedback do canal. Obrigado.